Temos hoje uma pauta extensa, uma pauta com bastante polêmica e eu não estou vendo aqui deputados da base do governo que deveriam estar aqui. Estou vendo apenas vossas excelências. Vocês dois, deputado Gilson e deputado Paulo Martins. Então, com a palavra, deputado Gilson. Tem sido algo comum desde o início do mandato. O assessor do governo constantemente vem pedindo coisas para mim, inclusive hoje pediu outra. E eu repito, eu não sou do governo, mas existem pautas que são o interesse de todos os partidos, inclusive os de esquerda, que são coincidentes algumas vezes com o governo. Porém, não tem ninguém aqui para auxiliar, para dar encaminhamentos. E eu faço isso naqueles projetos em que eu considero importante por convicção. Como eu disse, não tem sentido nós atropelarmos todo o estudo, todas as PECs, são sete, todo o estudo no Ministério da Economia, o grupo de trabalho, para uma PEC protocolada no dia 11 do 11. Ressalto ainda que existe um pedido de apensamento que não foi analisado. O deputado Kim Kataguiri protocolou, se eu não me engano, também tem um pedido da Adriana Aventura. Não foi analisado. Aliás, foi apensado seis outras PECs, porém essa do dia 11 do 11 não foi apensada. Então, acredito que todas as PECs e todos os parlamentares não podem ter privilégio na sequência, em nenhum procedimento. Tem que ser igual para todos. Então, nós vamos estender essa obstrução até o máximo possível, por isso nossa orientação é não. Muito obrigado. Eu concordo em tirar o 196 da pauta e eu retiro toda a obstrução, nós retiramos toda a obstrução e continuamos os trabalhos. Não há problema nenhum. Fizemos o apensamento e fizemos o procedimento normal. Não há problema para mim, presidente. Democrata. Presidente, fazer um encaminhamento de acordo aqui para que sejam retirados os requerimentos de obstrução, que a gente siga com a pauta e, em troca, seja retirado o requerimento extra-pauta, que a gente vote só no ano que vem, depois que a mesa diretora analise o meu pedido de apensamento, porque não faz realmente sentido a gente analisar algo que foi protocolado tão recentemente. Ainda está pendente a resposta tanto da questão de ordem do deputado Gilson como o meu pedido à mesa e, ainda que nós analisemos só a admissibilidade dessa PEC, depois seja definido o pedido pela mesa diretora, nós vamos ter que analisar a admissibilidade de novo. Então, realmente fazer um apelo para que a gente consiga caminhar com a pauta e que a gente faça um acordo que seja retirado o requerimento extra-pauta e seja retirado os requerimentos de obstrução para que a gente consiga andar com a pauta da CCJ nesse final de ano. Democratas, orienta não. Solidariedade vota sim, Sr. Presidente. Solidariedade vota sim. Como vota o PDT? Sr. Presidente, o PDT é a favor do acordo também, mas vai votar sim. PDT sim. Como vota o PV? Sr. Presidente, eu quero fazer coro às palavras do... a proposta do deputado Kim Kataguiri de nós retirarmos a obstrução que está sendo feita, mas que se retire também o requerimento de inclusão extra-pauta, porque eu não vejo sentido algum e não me sinto confortável de analisar uma PEC cujo tema já gerou tanta polêmica de forma assodada no final do ano. Acho que nós temos que nos preparar melhor para esse debate, portanto faço coro à proposta de acordo feita pelo deputado Kim. E em caminho, voto não pelo PV. PV não. PSC, como vota? Presidente, a proposta de acordo do deputado Kim é bastante razoável. Acho que a questão aqui, e eu tenho vários pontos de convergência com o próprio Paulinho, conforme eu ouvi a argumentação dele, respeito da falência do sistema sindical desenhado por Vargas, enfim, é realmente, é preciso discutir, mas o assunto é tão delicado, ele implica em tantas consequências graves que nós não podemos fazer isso na correria que está sendo feita. Isso não é fugir do debate, muito pelo contrário, é querer um debate realmente que seja feito de forma equilibrada no seu devido tempo para que essa casa tenha uma decisão madura e não assim, no final do ano, atropelando todos os ritos, quase que não os ritos legais, formais, mas veja, as pessoas não sabem do que se trata, não há conhecimento sobre a matéria ainda. Portanto, este acordo, o PSC também endossa a proposta do deputado Kim e espera pela compreensão dos demais colegas. Obrigado, deputado Paulo. Presidente, quem é o autor do requerimento extra-pauta? O autor do requerimento, salvo engano, deputado Paulinho da Força. Deputado Paulinho, não aceita a proposta de acordo? Não faz sentido a gente ter de passar por toda a discussão? Não tem sequer quórum para a gente analisar o extra-pauta, deputado Paulinho? Vamos verificar. Senhor presidente, essa é uma matéria muito controversa. Vamos passar por outros assuntos mais pacíficos, fim da justiça do trabalho, fim do auxílio-moradia, pensar, não sei, o fim do recesso, diminuição do número de deputados, senadores, porque se for para continuar num debate que não é razoável assim, num APEC que não tem debate, num APEC que não tem maioria, que não tem consenso, que não tem conforto do plenário para debater e para aprovar, aí vamos colocar tudo na pauta e sair votando também, então. O presidente, o novo altera a orientação para obstrução. Novo obstrução. Pode dizer, deputado, que não depende de mim, o requerimento extra-pauta independe da presidência da comissão. Então, não depende da minha vontade de retirar ou colocar o requerimento extra-pauta. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pela Letioura Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas, e se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível para você que quiser, é isso aí. Compre um livro que está muito maruxo. E aí